Esse bandida vai até o chão, mão na boquinha pura sedução Olha esse corpinho violão, quando ela dança ela chama atenção Senta pro chefe, dono de morrão, bloqueada pintada para fal na mão A cara dos metralha, nóis tem a coleção, elas imploram pra ir pro meu show Quer colar na base com os menores desenrolados, foguete nas pistas, acelera, enrola o carro Via milido que no toque assombra o São Paulo, barulho só na noite, os metralha contra o pataco Os metralha contra o pataco, os metralha contra o pataco Salve gatona, quer royal salo pra julgar bondona No clima quente ela já tá pelada, ganhei sua carinha de safada Mas vou mandar papo, tá mó intencionada Cê tá mó intencionada Para os pipoca sem freio, nóis que te passa a visão Se mosca é dedo do meio, nóis que te dá direção Se fala de festa, nóis que cola bonde dos monstrão Quer whisky, gin, desce, sobe, vai no chão Fala que nóis manda, foi fogo em samba Jet capital, já é final de semana Whisky tem vulcanas, planta e várias grama Calma bebê, vê se não explana Fui partiu, quem me viu mentiu Festa com as presença que gosta de furgar Ela sorriu, zero um, não mentiu Vi pro HD, silicone eu vou bancar Fui partiu, quem me viu mentiu Festa com as presença que gosta de furgar Ela sorriu, zero um, não mentiu Vi pro HD, silicone eu vou bancar Jogar no peito do menor pra ver se não domina O clima de tensão pra nóis já vira habitual Agora com o dinheiro no bolso pra nóis é fichinha Minha meca falando comigo, ela achou surreal E nóis segue na tese Fogo na bomba, segue a trama e macha no mundo Coloca o cinto, essa emoção que cê tá com o bigode Que vem do drama, hoje tem fama e tá indo mais fundo Tá pra primeiro e não segundo, no extremo do pódio Tem pra ninguém, se o body placa, pai baça e várias vem No intuito de simpatizar, virou refém Na pessoal de se aposentar, faz fila que eu vou selecionar Bigode, ela se amarra que nóis é bigode Com a carteira forrada ela faz body shot Ficou mais safada, desce a de siroque que hoje cê tá canata Bigode, ela se amarra que nóis é bigode Com a carteira forrada ela faz body shot Ficou mais safada, desce a de siroque que hoje cê tá canata Olha o menor de chinelo, descendo a favela Com o beck na orelha só pra embaçar Na vida dos bico pousado Bola a trave de ass, a Ana e a Pátia, Letícia e a Mari Vai querer colar Com o menor favelado, desentocam O canhão da mata, saca a multistrada Pro baile da tira, tô tacando uma racha E a nave da NASA, que deixa ela molhada Beat gostosona, quer sentar pro tralha Desentocam O canhão da mata, saca a multistrada Pro baile da tira, tô tacando uma racha E a nave da NASA, que deixa ela molhada Beat gostosona, quer sentar pro tralha 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 DJ Soli Beat gostosona, quer sentar pro tralha Beat gostosona, quer sentar pro tralha